Olá, muito boa noite! Cá estou eu, Adail Tumeira, a fazer a transmissão da 39ª Live. E o tema de hoje é falar sobre as raízes. Eu vou começar a falar de uma transmissão simultânea no Instagram e no Facebook. E vou também reagir com vocês nesses dois segmentos. Então, vocês podem me enviar as perguntas, podem me enviar os comentários. E quando você entrar, você diga de onde você é, a cidade que você está. E também, se você tiver alguma pergunta neste tema, é só você falar que eu vou, se possível, responder. Estou na Bahia. Olha aí, terra do carnaval, terra do... Está vendo? Isso daí é um trenzinho que passa aí levando as crianças. Mas deu para ver que estamos na Bahia. Muito bom. Bom, então, como eu estava dizendo, o meu tema hoje é falar sobre raízes. Mas antes de falar, eu quero me apresentar. Para alguma pessoa ainda não me conhece. Eu sou Adael Tumeira, sou médico, formado há 35 anos na Unicamp. E tenho também a especialização em ginecologia e obstetrícia. Tenho a especialidade médica como homeopata e como acupuntura médica, todas essas reconhecidas pela Associação Médica Brasileira. E também tenho outros cursos, outras formações que são extra-oficiais, mas são igualmente importantes para aquilo que eu faço hoje. Então, psicosomática é uma delas, leitura corporal, PNL, tem um pouquinho de hipnose superficialmente, existe a parte de alimentação, existe a parte de psicoterapia, propriamente dito, tá certo? E parte, principalmente, a constelação familiar sistêmica, que ampliou muito a minha experiência pessoal, como pessoa, como... Pessoal como pessoa é ótimo, vocês gostaram, né? A minha experiência pessoal, a experiência de vida, a minha experiência espiritual, e deu um norte muito interessante para a minha vida, e é isso que eu queria hoje compartilhar com vocês. Tá bom? Então, vocês são todos bem-vindos, bem-vindas, as pessoas estão entrando, e, como eu disse, quem for chegando, olha lá, tem a Rosângela, minha ex-vizinha, a Valquíria, a Cássia, paciente minha há quase 30 anos, Jaqueline do Rio Grande do Sul, tem tanta gente aí, Patrícia entrando, Patrícia de Brasília, que agora está em São Paulo, está todo mundo entrando. Pessoal também no... No Instagram, tem aqui o Anderson, tem a Flávia, tem a Idneli, Elizabeth, tem bastante gente, a Ângela. Tá legal, tá uma concorrência legal, viu? Na última live, o Instagram teve mais audiência que no Facebook. O Facebook está diminuindo, e o Instagram, está aumentando. Mas estão... Estão bem... Estão bem equilibrados hoje, tá? Um número bem próximo. Bom, eu estou... Vocês estão vendo meu sol aqui, esse é o sol da Bahia. Eu estou numa cidade chamada Brumado. Isso aqui é a casa de uma tia, tia Sônia, irmã do meu pai. E essa cidade tem uma história na minha vida, porque quando eu era pequeno, a gente vinha pra cá muitas vezes, passear. E fizemos muitas viagens, com meu pai, minha mãe e meus dois irmãos, pra essa cidade. Então, teve vários incidentes aqui, e essa é uma cidade que me conecta, particularmente, com o ramo Meira, minha família Meira. Meu pai é Guimarães Meira, o Guimarães sendo da minha avó, e o Meira do meu avô, mas o meu avô, ele é Tanajura Meira. e meu pai teve uma ligação com o ramo Tanajura. Um interesse especial que era a avó dele, a avó Sadonana, esposa do capitão Paisinim, que era Ursino de Souza Meira, Júnior. Então, eu comecei a fazer contato com esses antepassados já há muito tempo. Despertei o interesse pelos antepassados há muito tempo, e isso começou a me trazer vários insights, e aprender e saber das histórias envolvendo a minha família, trouxe informações muito importantes para mim. Desde enfermidades, comportamentos, vícios, casamentos, descasamentos, então, são muitas as influências que os nossos antepassados têm sobre as nossas vidas. Só que essas influências não são perceptíveis. Elas são perceptíveis quando a gente fecha o ciclo e começa a compreender que nós fazemos parte de um esquema que vem de longa data. Imagina como se fosse uma peça de teatro que começa às sete horas da noite, e você é chamado para ser ator dessa peça lá como se fosse dez horas da noite. Às peças já aconteceram muitas coisas, muitas histórias já aconteceram, e você entra no momento pensando que a peça está começando, mas não está, está começando para você, porque ela existe de séculos e séculos. E essas histórias, elas impactam a sua vida muito mais do que você imagina. E eu falei peso de ouro porque hoje, à tarde, eu estava, de manhã, eu dormi lá em Rio de Contas. Rio de Contas é a cidade, a primeira cidade dessa região aqui, do centro-sul da Bahia, que é a mais antiga. Foi fundada na época de 1620, e quando foi no final do século XVII, se descobriu ouro lá. Então, foi o apogeu das minas, do ciclo de ouro nessa região, e foi o segundo, a segunda jazida de mina de ouro, depois de ouro preto. Então, é uma cidade tombada pelo patrimônio nacional, ela é controlada por isso, e tem, inclusive, uma igreja revestida de ouro lá. Foi muito ouro ali que foi para Salvador e foi para Portugal. Então, eu fiquei lá em Rio de Contas, que é perto, é 15 minutos de livramento. Livramento é a cidade natal do meu pai, que fica mais ao oeste de Blumado, cerca de uma hora de cá. Bom, ontem eu fui para Livramento e pude contatar um ancestral, várias histórias, inclusive, lá em em Rio de Contas, eu escutei uma história sobre um ancestral meu. Daqui a pouco eu vou falar porque é a história de um pai e de um filho. E é muito interessante isso. já conto para vocês. Bom, então, essas questões de aprender, de entrar na ancestralidade, foi muito legal. E é aqui que você começa a descobrir que as histórias se repetem. É, as histórias se repetem. E fui recebido ontem por uma trezinha, deve estar assistindo também aí, Meira, muito simpática, ela e o marido receberam a sua casa e contaram várias histórias, né? Então, é muito legal, é muito legal a gente descobrir. E eu fiz isso há cerca de um mês atrás, quando eu fui para a Itália e eu aprofundei na minha origem do Salvatore, que veio da Itália, meu avô. E as histórias que eu descobri de lá explicam muita coisa, e conforme eu fui, inclusive, há duas semanas atrás, eu fui fazer um curso de constelação familiar sistêmica e fiz uma constelação como que eu estava intrincado sistemicamente com qual que era o tipo de intrincação que eu tinha com a minha família Salvatore, que poderia ser política, poderia ser simplesmente familiar, poderia ser de doenças, poderia ser religiosa, poder ser de país, e para mim deu religiosa. É, porque a família Salvatore tinha até 1901 a posse na região ali da cidade de Martelina e São Paulo de Cavalieri, tinha propriedades que não eram deles, eles tinham a posse e não tinham propriedade, porque a propriedade era do príncipe, príncipe borghese, então quando se vendia a propriedade, uma parte, não tenho certeza se era metade, ia para o príncipe, você colhia 10 sacas de trigo, 5, ia para o príncipe, príncipe. Então a família borghese era proprietária de uma grande região ali, tinha uma, estava uma ligação forte com o Vaticano, que davam a eles esses poderes. Essas, então assim, eles pagavam, trabalhavam muito para ganhar pouco e o príncipe ganhava tudo. Aí, quando eu voltei, olha só que interessante, um mês atrás, lá em São Paulo de Cavalieri, que é uma região, é uma cidade perto de Tívoli, região do Lácio, centro da Itália, da onde os salvatores vêm, um senhor lá na Comune me mostrou um jornal que a família borghese, depois, no começo do século passado, há 100 anos atrás, começou a perder tudo. Foi perdendo, perdendo, perdendo e na década de 30 e 40, eles perderam por dívidas tudo. Tudo que eles ganharam, fácil, perderam tudo. Sabe por quê? Porque isso é uma lei sistêmica, queridos, queridas, quando nós fugimos daquilo que é lei, não adianta. Isso vem atrás da gente, é enlouquecedor. Mas se você fugir das suas origens, não adianta. Alguém fala, ah, mas eu sou adotado, não sei da história da minha família biológica. A sua alma sabe. A sua alma está conectada espiritualmente com a sua origem biológica. Então, você, eu, todos nós estamos conectados espiritualmente com as nossas famílias de origem. família que nos formou, pai e mãe com todos os seus ramos, porque isso está no nosso DNA. E o DNA, ele traz toda a informação de emoções, sofrimentos, decepções, mortes, assassinatos, suicídios, doenças, tá bom ou o que mais? Tem bastante coisa, né? Mas, falências, divórcios, abortos, abortos naturais, abortos provocados, homossexualismo e todas as formas de exclusão. Esquizofrenia, todas as doenças, todas as formas de exclusão vem no nosso DNA e nos atinge. E nós temos que lidar com isso, porque são forças que nos levam para isso, para frente. Nós carregamos isso e por amor aos nossos familiares, nós repetimos. O que acontece quando nós estamos desconectados como uma árvore? Então, veja, quando você põe uma sementinha de feijão no algodão, observe o que acontece. Ficam uns dias, ela começa a inchar um pouquinho e de repente ela solta um broto, que é a parte da folha, e depois solta um risoma, que vai formar a raiz, vai começar a descer. Essa abertura dessas duas energias, o yang e o yin, acontece ao mesmo tempo. É a vida que está dentro do grão que solta. E aí, se a raiz não aprofunda, a árvore morre. Eu postei na minha página pessoal algumas formas de raiz. Você vê como as raízes, as árvores, vão se adaptando às dificuldades que elas têm. Tem pouco chão, elas crescem por cima na terra. No alto, elas crescem nas raízes aéreas. A árvore cresceu, ela amplia as raízes. E uma grande descoberta. Um pé de café, por exemplo, que fica a uma altura talvez de dois metros e meio, que seja, sei lá, no máximo, três metros, acho que nunca vi um pé de café muito maior que isso, as raízes dele vão lá para baixo. Uma videira que faz, por exemplo, na região do Porto, que ela cresce em uma altura de um metro e meio, dois metros, talvez, no máximo, para baixo, ela desce dez. Ela busca água lá embaixo no lençol freático, às vezes. Vai crescendo, aquelas videiras de centenárias. As raízes estão lá embaixo. E um outro detalhe é que as raízes de uma árvore conectam com a raíze da outra. Estão conversando. Lindo isso, né? Então, as nossas raízes nos conectam com os nossos antepassados. Saibamos ou não saibamos, queiramos ou não queiramos, nós estamos sim com essa força que pode ser para frente ou pode ser para trás. Então, por exemplo, uma mãe que tenha abortado ou uma mãe que tenha perdido muitos filhos. Certa vez, alguém me contou, olha, a minha mãe teve muitos filhos. Eu acho que foram 14 filhos. Só três sobreviveram. os outros morreram no parto. É uma força que segura muita coisa que puxa. E essa força está conectada com ancestralidade. Pessoas que usam drogas, droga de são, estão relacionadas com ancestralidade. Estão normalmente conectadas com pessoas que estão excluídas. Pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser qualquer outra pessoa. Então, a ancestralidade determina o sucesso, a saúde da sua família, dos seus filhos, tá certo? Dos seus netos. Eu estava falando sobre a importância e como as informações chegam até nós através do DNA. Muitas, muitas daquilo são chamadas doenças genéticas, não são. São doenças sistêmicas. Então, por exemplo, pressão alta, não tem uma transmissão no gene. A própria diabetes, ela tem um componente familiar e tem uma série de outras doenças que não são transmitidas geneticamente, porque começa às vezes com uma hipertensão, começa com 40 anos, com 30 anos, a doença, ataque do miocard. a gente pergunta como médico na amnese sobre os antecedentes familiares e a gente vai perguntando justamente para ver quais são as doenças da família, porque a tendência é repetir. Por quê? Porque está no DNA, não é genético isso, é familiar, é sistêmico. Bom, alguém ali, a Amália comentou se seria para bem também. Sim. Então, aquilo que é bom dos nossos antepassados vem até a gente? Sim. Aquilo que é bom vem, tá certo? Porque são as nossas aptidões, são as nossas habilidades, tem dois tipos de habilidades, as natas e as desenvolvidas. Eu posso ter habilidade para a música, mas nunca estudar e nunca tocar um instrumento. Então, esse é nato, mas a desenvolvida eu preciso dela, tá? Então, nós herdamos habilidades, por exemplo, eu tenho, eu sou, desde pequeno, muito autodidata, eu só consigo aprender quando eu estudo por mim mesmo, sozinho. faculdade de medicina, eu começava a sentir uma aula, ela era ruim, eu saía, ia para a biblioteca, pegava o livro, estudava o mesmo tema, né? Piano, aprendendo assim, um monte de coisa. E aí descobri que o meu bisavô, aqui, de livramento, ele tinha duas, duas características, que era, uma delas, uma delas, ele era um Rábula, 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 aquele que estuda direito, foi, assim, na ordem dos advogados de Salvador, presteu um exame e teve o título, nunca, nunca fez faculdade, estou sozinho, e também farmacêutico, aprendiz, sabia, tudo de farmácia, fazia as fórmulas, aprendeu sozinho. Então, eu odeio isso dele, essa habilidade de aprender as coisas sozinhos. Tem várias outras, né? Tem, a gente herda comportamentos do pai e da mãe. Aí é um, é uma coisa, é bonito isso, né? É bonito como a gente herda jeito, trejeito, né? De pai. Então, algumas pessoas falam, ah, nisso você é parecido com o seu pai. É, é um jeito de comunicar e essas questões todas nos conectam com os nossos ancestrais. Quando eu sou parecido com o meu ancestral, é que eu pertenço a isso, pertenço ao meu sistema, então, aí eu me sinto participante desse sistema. Pra bem e pra mal, se alguém aqui faz um trambique, eu fazendo um trambique, eu vou parecer também com eles, entendeu? Então, é essa a similitude. Agora, existe uma hierarquia nas raízes que deve ser respeitada. Então, o mais velho tem ascendência sobre o mais novo. O pai sobre o filho. O que acontece quando o filho quer ficar acima do pai? Isso é uma inversão da lei e isso tem um preço muito grande. Fiquei sabendo de um antepassado que não é diretamente ligado, é um parente direto. Eu não conhecia a lei de livramento sob o nome Meira. Ele... como é que é? O filho dele tinha uma propriedade que não era do filho, era da esposa do filho, mas o filho tinha propriedade e ele vendeu pro pai. O pai pegou e pagou a propriedade pra ele. Só que o pai não fez a transferência da propriedade pro nome do pai. Fica continuando o nome do filho. É filho, né? Ok. Quando houve um órgão federal, precisou daquela região toda lá pra irrigação, desapropriou e comprou aquela propriedade. Quando ele foi ver o papel era do filho. Chega o filho, eu ouvi falar que isso aqui é do seu pai. Não, não, é do meu pai, não, é meu. E o filho recebeu da desapropriação pra ele. Então, ele recebeu duas vezes. Sabe o que aconteceu? Ele roubou o pai. Ele enganou o pai. Isso tem um preço muito caro. Queridos, tem um preço muito caro. E, por coincidência, um primo com quem eu estive hoje lá em Livramento, a irmã dele era a esposa desse cara. Então, aí, a história toda é... O que aconteceu com esse Meire aí? Foi foi se afundando, separou da esposa, foi ficando, hoje sozinho, perdeu tudo, né? Tá deprimido, tá lá doente, porque transgrediu, queridos. A transgressão das leis da vida é como uma árvore cortada a raiz. Ele cortou a raiz, seca, morre. Então, as nossas raízes nos fazem sentir vida, participantes, inteiros, e aí você tem força, saúde, quando eu tenho conexão com meu pai, com a minha mãe, com os dois ramos, eu tenho profundidade na vida, eu tenho segurança, as dificuldades vão vir, os ventos vão balançar, minhas raízes estão firmes. Agora, se eu estou ligado e conheço somente os meus pais, a minha raiz é muito curta, muito curta, tá? Doutora, Dailton, o que eu devo fazer? Você, aí eu conheço meus avós, tá bom, mas até aí todo mundo conhece. Raízes profundas é você aos seus bisavós, seus oito bisavós, tá? Seus dezesseis tatuavós, conhecer o nome, data de nascimento de todos eles, histórias dele, o que vieram, o que fizeram, e se possível chegar na quinta geração ou na sexta geração. Eu, por exemplo, descobri que sou descendente de um tal de Francisco Pereira de Castro, que veio de Portugal em 1764 e foi para a região lá de Rio de Contas, onde ele conheceu Francisca, Joaquina Francisca de Jesus, que ganhou o sobrenome Castro, que era uma índia chamada Índia Domesticada. Então, eu tenho uma antepassada lá atrás dos Tanajuras, que era uma índia domesticada. Então, se eu não soubesse dessa história, essa história eu descobri, do meio do ano para cá, depois da morte do meu pai. Falar em morte do meu pai, para aqueles que ainda não sabem, eu estou aqui em Brumado, justamente, porque eu vim trazer as cinzas do meu pai para depositar junto ao pai e a mãe dele. O lugar que ele queria ficar, não chegou a expressar diretamente essa vontade, mas em respeito a isso, eu sabia que esse era um desejo dele. E fui fazê-lo e fiz de todo o meu coração. Pergunta aqui, Patrícia Araújo, e quando todos já faleceram, como eu descobri, através da constelação familiar sistêmica. Quando você põe, você monta a constelação familiar sistêmica, o essencial, o essencial vem à tona. E esse essencial é o que importa para você seguir. Então, dá para você fazer isso. E também, quando a gente estuda, no módulo 1 do meu curso, que é Inteligência Sistêmica, que vai começar em janeiro de 2019, o primeiro módulo, nós vamos fazer exercícios disso, vocês vão fazer essa pesquisa, vocês vão fazer as histórias, os alunos do ano passado e do ano retrasado, descobriram cada história linda. Tem gente que descobriu exclusão do masculino, tem gente que descobriu que mudou o sobrenome no avô e que nada não soube o nome verdadeiro. A gente descobriu que as coisas mais incríveis, conforme vai pesquisando, vai aprofundando nessas histórias. É muito lindo. Então, isso é muito importante, viu, Patrícia? Então, pessoas adotivas também. As pessoas adotivas vão pegar do ramo biológico e do ramo adotivo, dos dois. Ela tem o amor ligado nos dois. E, às vezes, ela se conecta com doenças dos dois lados. Ok? Esse processo não tem fim. Lá, ontem mesmo, em livramento, ganhei um livro da família Meira. Dado pela Terezinha Meira. Um presente. Gracinha, essa pessoa bondosa deu esse presente pra mim. E eu vou, já estou lendo algumas coisinhas e aprofundar. Porque Brumado, essa cidade aqui, na década de, no século XVIII, foi fundada por um antepassado meu, que era o capitão Francisco de Sousa Meira. E aqui era conhecido como Bom Jesus dos Meira. Olha só. Então, aqui tem muito Meira, nessa cidade de Brumado, e livramento também. Ok? O que eu queria falar pra vocês? Esse contato com as raízes, esse aprofundamento, ele acontece continuamente. E vocês que estão participando do grupo, do WhatsApp, eu vou falar muito sobre o processo a partir de agora. A necessidade, estamos engajados em processos. Então, eu vou colocar aqui o link pra quem não está me seguindo ainda nesse grupo do WhatsApp. É um grupo que só vai até sexta-feira que vem, onde eu estou disponibilizando alguns vídeos de conteúdo exclusivo só pro grupo. E também estou respondendo as perguntas de algumas pessoas que têm dúvidas a respeito de constelação, de sistêmica, de doenças. Enfim, aquilo que é possível responder. Eu não faço consulta pelo WhatsApp, jamais. Mas tem algumas coisas que dá pra responder e é muito interessante. Se você tem dúvidas, como essa da Patrícia agora, que acabou de agradecer ali a gentileza, né? Então, vocês estão convidados. Eu vou postar o link, vocês podem entrar. Não tem muita mensagem, não é pra ficar, não tem coisas políticas, florzina e nada. É só sobre o tema de abordagem sistêmica e saúde, bem-estar, tá certo? E nossas conexões com os nossos antepassados, ela é fundamental. Ok? Espero vocês lá, não desistam, continuem, porque vale a pena. Eu hoje de manhã postei uma foto minha de oito anos atrás. Queridos, eu não fazia ideia aonde eu poderia estar oito anos depois. Porque, a oito anos atrás, eu era só um homeopata, ginecologista, acupoturista. Eu jamais me imaginaria fazendo o que eu tô fazendo hoje. Dando cursos de formação, fazendo lives no Facebook e transformando a vida de tantas pessoas, graças a Deus, pela minha missão muito mais ampliada, isso eu tenho feito. Então, assim, é se atirar, é se atirar e aí eu conecto com as minhas raízes. Essa conexão, nesses oito anos, a mais importante foi a conexão com o meu pai, porque eu fui nova. A conexão com a minha mãe, ela já existiu a vida toda. Fez parte desde que eu nasci. Minha proximidade, conexão com a mãe. Essa conexão com o meu pai faltava na minha vida. E quando ela aconteceu, ufa, uma outra força, me jogou pra frente, me inspirou e me animou pra estar fazendo isso que eu tô fazendo aqui com vocês. Essa lista, então, do WhatsApp, ela está aberta, como eu tô dizendo pra vocês. E a semana que vem, em particular, eu vou fazer uma promoção especial. Eu vou explicar na lista pra quem quiser aprofundar mais nesses assuntos. Pra quem quiser aprofundar mais nessa experiência, ter uma vida transformada, sabe lá como, né? Você vai estar daqui oito anos. Eu espero que melhor do que eu. Eu vou compartilhar aquilo que funcionou pra mim. Eu vou compartilhar aquilo que fez sentido, aquilo que me trouxe mais saúde, mais alegria, mais presença, aquilo que fez uma vida ficar plena comigo, essa conexão com o eixo e hoje a força de ser pai e ter uma filha de três anos e meio aos cinquenta e oito anos. Legal, né? Então, obrigado pela presença de todos. O pessoal no Instagram também continua colocando suas dúvidas, seus comentários, tá certo? Aqui, André Olímpio entrando aí. Muito obrigado. Tá? E, pessoal, Anadélia Salvatore acabou de entrar, minha prima. Enfim, tem parentes aqui tanto dos Salvatores como dos Meira. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelo apoio, pelos comentários, pela presença de vocês. Uma boa noite e amanhã eu tô voltando então pra Campinas. Ok? Beijo no coração, nos vemos em breve. Tchau.